Filhotinho de platinha e espadinha com 4 semanas. Fazendo TPA cada 3 dias. Fazer a façola e a limpeza no fundo. Tira 2 litros de água e repõe 2 litros. Alimentando com álcool alevinos e com ração de beto triturado. E assim, se não é que vem, não é mais vídeo. Tira 2 litros de água e repõe 2 litros. Tira 2 litros de água e repõe 2 litros.